Vou gravar mais um vídeo de Fortnite! E hoje eu vou jogar com o meu primo Seu primo, a gente já começa Vai equipe do Deadpool! 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 Será que o cara vai conseguir te salvar? Fala o seguinte Se você está ao vivo Louca! Eu estou ao vivo! Olha que legal! Sua camisa e sua terceira do Homem-Arenha É, amor! Homem-Arenha, terceiro Meu primo Meu primo Meu primo Meu primo Meu primo Meu primo Atira moleque Atira Atira não Sem mirar não Porque Meu Deus Escruchê Que cara Eu vou tirar! Que cara vai desatrado? Não é gente? Que cara vai desatrado? Que cara Você não atirou? Não sei porque Ele não atirou Que o cara vai morrer também Meu Não é gente? Vai gente Ô Lucas Ô Lucas O quê? Dá oi O quê? Dá oi! Porque a gente está ao vivo É só eu que ao vivo É só eu que ao vivo Consegue ouvir pessoal Ô Lucas Fala oi pro pessoal meu Fala oi Ai meu senhor acabou Consegue ouvir eles Consegue ouvir eles Equipe do NetPU 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 Tá relaxado ai meu O cara tá relaxado meu O cara tem relaxadaço meu É só eu quei Eu quero tirar esse garfo Eu já estou gravando sombra Ai vai Eu já estou gravando sombra vou para não sombra Oh Luca vou não sombra eu vou não sombra e peguei O que é isso? O que é isso? É uma espécie de fogo. A espécie de fogo. Boca! Lucas, vou lançar a chocke Toma isso daqui, sai que ele quer Vai chocke Vamos! Vou! Vamos! 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 O que é isso? Tem uma minuto! Fica em cima! 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 Carra! Eu vou cá! Estou perdendo! Eu tô tentando sair de novo! Salva-o! 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 Ai! 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 Bahia! Ai! 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 Eu saí do jogo meu! Eu vou começar a outra partida meu! E agora eu coloquei em dois! Não em quatro! Porque em quatro eu não gosto! Ai! 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 O que é que você está maluando? Eu tirei do jogo, está no meu Eu tirei do jogo, eu tirei meu, só apertar Start lá no finalzão e no vermelho é apertada e sai Eu quero te esperar, sabe por que? Sabe por que eu preciso esperar? É porque eu tirei do jogo, não é porque você estava em dupla né? E aí galera do canal, como é que está aí? Lucas, precisa tirar do jogo É Start Lucas, precisa tirar do jogo Sai da partida para poder começar a dupla Lucas, sai da partida Sai da partida, Lucas Ele não está acabando de fugir, foi no sombra Ah tá Lucas, sai do jogo Sai do jogo Sai do jogo, Lucas Sai do jogo É sair do jogo É sair do jogo E depois quando sai Sair do jogo, daí Sim Vai para a roda Tá Lucas Lucas, onde você vai, Lucas? Lucas, você vai ir para o jogo? Lucas, você vai ir para o jogo? Tá louca Lucas 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 Você saiu do jogo? Não é para fazer isso, Lucas É para apertar Start Lá no final vão E no negócio vermelho E no negócio vermelho Você vai apertar A, meu Não é para fazer isso Lucas Lucas Deixe o modo vermelho Lucas 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 Que? Lucas E ninguém E eu já vou começar uma partida sozinho. Não, espera. Quê? Espera. Ih, já foi, papai. É porque o Lucas não precisava sair do jogo. Era pra tirar da partida. Não sair do jogo. Era pra tirar da partida. É start. Depois, quando você aperta start, você... Depois de você apertar start, né? Start. Depois você vai lá no finalzão. Daí, no finalzão, você aperta lá no vermelho, meu. Não, você cai na partida, já? Já. Já está na partida aí no tubarão, meu. Mas eu quero sair, senão você não vai ver ela. Não. Vai sair, Tia. Já perdeu, rapaz? Tá achando o seu buco? O que? O que é o Lucas? O que? O parça, o parça do meu parvo, o parvo. Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, a que dia eu sou nível máximo? Eu sou nível máximo. Sabe o que eu também percebi, Lucas? É de quanto você compra uma parte de batalha para jogar todo dia. Mas quando o outro seu amigo chega no nível 100, ele não pode mais jogar, acredita? Sério, então precisa comprar um passo de batalha. Nossa. Olha aí, eu gostei. Eu gostei, o seu amigo ia ter tudo de o seu outro amigo dele. Entendeu? Olha aí, eu gostei, o seu amigo ia ter tudo de o seu outro amigo dele. Entendeu? Entendeu? Porra, fala da terra da louca, não fala da terra não, velho Ele tá ao vivo aqui, velho, tá me voando Vou voar aqui com o tubarão, como o GG na barca, cara Que tchau Meu Deus, meu Pai do Céu, meu Beleza, eu acordo, vai ver um monte de gente aqui, ó Vai ver um monte de gente aqui, ó Vai ver um monte de gente aqui, ó Vai ver uma pessoa que vai vir com você Não é você, hein, meu É, eu acho que não É pra casa, né É bom, né, João Sai daqui Mano Eu olho pra vocês virem de outro livro Puta Toma coisa pra mim Toma isso E também toma isso que você precisar Toma Eu não preciso, sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Tão 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 Marma roxa Marma roxa, é isso mesmo Entrou, luca? Sabe o que ele vai ficar dourado? É só a bolsa de qualquer skin, tudo isso Tem se a gente ficar dourado Não fica boa Se a gente ficar dourado Se a gente ficar dourado O que é isso? Fá! 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 Vou matar! Fá! 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 Onde está a escala? Onde está a escala? Onde está a escala? Vocês que estão vendoerem a escala sida. Onde está a galinha? Pega bala, pega bala! Pra que eu te atira? Vai ter morto? Não sei o cara meu Uh, que pariu que eu te atira! Conseguegar essa munição Vou tirar essa bala meu Vamos pôr a tua bala em 10% E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, 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 gente, ele morreu. Ele tava com a Draper, a gente matasse ele, a gente ia ganhar a Draper, e a gente ia da Draper, e a gente ia ganhar a Draper, e a gente ia ganhar a Draper, e a gente ia ganhar Gente, vocês estão gostando do vídeo? Lê essa like, meu! Eu não tenho tanta rebox igual Ninguém mais Não consigo ver a tela Oi? Ô, Barça! Para de meter a Barça! Não, não, não Ok, pai Ok, pai Ok Tudo bem O O O Gostou, 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 Gostou! A Cheap 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 Chime de zскую fúch ss... O Luca, eu vou te ligar de novo ai, porque eu vou usar meu celular e vou ligar no outro Eu vou te ligar no celular, daí você atende Vida própria Vida própria Ta ouvindo? Ta ouvindo? Ta ouvindo? Beleza então Que por que tem um cachorro aqui? Por que tem um cachorro aqui? Eu vi um cara falando por que tem um cachorro aqui Por que tem um cachorro aqui? Eu vi um cachorro aqui Que por que tem um cachorro aqui? Que por que tem um cachorro aqui? O arco flecha, bem, eu achei o arco flecha Desse recorde, eu tô com o arco flecha Não pode ser que eu toso ocupar com falta não O que? O que? O arco flecha, o arco flecha, o arco flecha Essa não é arco flecha É qual então, hein? Sei lá, meu Vamos no cofre, Luca, vamos no cofre, vamos no cofre, 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 cofre Oforme é o arco flecha É qual a flama flecha Tem que ter doe-me, não Gumigra Deokei home Eu vou abrir Ah não, aqui é bom! Ah não, aqui é bom! Não! 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 Não conseguiu, solta um pouquinho Meu pico é fofinho, meu Que fofinho, meu, que coitadinho Ele tá fofinho Tá fofinho O que? O que? O que? Oh, meu Deus Eu já pusei, Lucas Tímido de tipo Tímido de tipo O Midas O Midas vai morrer No final da temporada Oh, Lucas Oh, Lucas Oh, Lucas Será que quem vai morrer No final da temporada? O Midas O Midas vai morrer No final da temporada Acredita? Ele vai morrer Ele não vai só morrer O Deadpool Que paraqueta é esse, Lucas? Que paraqueta é esse, Lucas? Que paraqueta é mais maneiro, meu Onde que você... Que paraqueta é esse, meu Que paraqueta é mais louco Oh, minha PELA Que inativa eu da- товir Aha Que esse barco é bom coś Ai 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 Olha, Lucas Vai me ajudar Ai Ai eu fio infinito! Ai! Vai, louca, me salva! Vai, louca, me salva! Me salva, louca, me salva! Deixa! Deixa pra lá esse bagulho ali! Uuuuuh! Deixa pra lá esse bagulho meu! Ó, louca, porque você parou meu? Porque você parou de me curar meu? Ué! Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ai ai João Eu peguei Mas o que está perfeito? Ai ai Matheus Toma mesmo Toma 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 eu tô indo né louca porque não ia salvar meu amiguinho meu amigão que amigo sempre salva o outro amigo parceirão parceiro não sabe luz ainda meu olá é em quando agentei bateria ai 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 Eu levava o metredor, ela comeu Ai, ai, eu levava o metredor, irmã Ai, ai, que dor Ai, ai, eu levava o metredor Ai, ai, eu levava o metredor Olha aqui Não, 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 não Eu, eu levava o metredor Eu te amo, eu levo o metredor Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha essa dança, é melhor que a sua Seus caras Seus caras Se você gostou do vídeo, deixe seu like Cai, 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 vai, cai, 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 balão, cai, 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 balão, cai, cai, cai Chega aí Ai, ai, Luca, isso me ajuda Oh, Luca, tô aqui Luca, tô aqui, Luca Aqui, olha Aqui, olha E cura, e cura, e cura, e cura, e cura, meu E cura Opa, Luca Foi esse cara que eu dei uma shot cara na cabeça dele E cura, e cura, e cura, e cura Cai requirement E cura, e cura Carpa foda, ele tá radical o pai o pai não vai acabar o vídeo porque esse vídeo ta muito grande meu pode ser os mãe entrou um passarinho aqui do nada daí eu fiquei olha ai o pior desse passarinho hahaha o passarinho tchau galera se você gostou do vídeo deixa o like valeu para